O que eu saio da moto? Não vou comparar uma coisa com a outra, mas assim, aqui tem bastante rigor, entendeu, é importante, mas só que assim, a gente precisa de rigor na segurança das pessoas também, entendeu, você vai lá na praça da Sé, os caras tomam seu celular, você vai aqui na luz, atacou a Holandia, os caras vão lá, você também é abordado por meliantes, entendeu, digamos assim, entendeu, então assim, Tem rigor aqui com trabalhadores, tem que ter vagabundagem, entendeu, para a gente ficar tranquilo, entendeu. Tem outras restrições, mas pelo que eu vi lá no Copom, tem outras restrições do veículo, e mesmo o senhor pagando, não vai cair no sistema integrado do Detran, por quê? Porque é buropracia do próprio Detran. Você quer continuar recebendo material de qualidade e ver o canal crescer? Então, inscreva-se e ative as notificações.